Olha só, começou no dia 20 de agosto, vai até o dia 30 de setembro. É o maior outlet do Vale aqui na Western Valley Country. Não é ponta de estoque não. Produtos originais com o menor preço, desconto de até 70%. Confira! Bem-vindos ao Outlet Western Valley Country, vai até o dia 30 de setembro. Isso mesmo, é promoção. Produtos com até 70% de desconto. Mostra aí, Léo. Essa linda jaqueta em couro, legítimo. Tem também esse colete maravilhoso, tem boné. Camisa xadrez aqui com a Janaína também. Tá na moda. Calça jeans a partir de R$ 49,90 até 70% de desconto. É aproveitar. Bota montaria em couro, legítimo. Tem também o sobretudo aqui com a Josi. Olha que beleza. Tudo isso pra você com a maior facilidade. Agora vem cá. Mostra aqui, por gentileza, Flávio. Celas em promoção. Grande variedade com até 50% de desconto. É isso mesmo, até 50% de desconto. Western Valley Country, o endereço você já sabe. Bilaça, 177. O telefone tá aqui, ó.